Hoje, me está sentindo um homem mais feliz Para manter-me na minha lado Que é alguém que te confie nele Me ajuda a guardar minha cara a metade Uma mulher que tem tudo Que um homem te deseja Hoje, me está sentindo um homem mais feliz Para manter-me na minha lado Que é alguém que te confie nele Um veneno Me ajuda a guardar minha cara a metade Uma mulher que tem tudo Que um homem te deseja Para viver feliz So good luck, get up as ancient in the moment Más feliz, desplaneta Já me cannes, dinamada mas Que te confie nele So good luck, get up as ancient in the moment Más feliz, desplaneta Já me cannes, dinamada mas Que te confie nele Más feliz, desplaneta mas Más feliz, desplaneta mas Más feliz, desplaneta mas Que te confie nele Más feliz, desplaneta mas Que te confie nele Soledad um Amiga no já Amiga no já Amiga no já Bala e pena Na sonha com o bó Vou compreender minha situação Vou fazer esquecer minha solidão Sou o louco que está fazendo Gente em nome Mais feliz desse planeta Já nunca me estimou Mas que estou completando Sou o louco que está fazendo Gente em nome Mais feliz desse planeta Já nunca me estimou Mas que estou completando Amor Goste só em crever Mas sou o louco que está ilumindo Sou o louco que está comendo A boi é tudo Novos beijos com os abraços Já nunca me estimou Já nunca me estimou Já nunca me estimou Já nunca me estimou Marmara más Que estou completando Sou o louco que está fazendo Gente em nome Mais feliz desse planeta Já nunca me estimou Marmara más Que estou completando Sou o louco que está fazendo Gente em nome Mas feliz desse planeta Já nunca me estimou Marmara más Que está com o louco que está fazendo Obrigado.